Em Presidente Prudente, uma pesquisa feita por um centro universitário em um supermercado ou supermercados da cidade apontou que na primeira quinzena de outubro houve um aumento de 4,34% no preço da cesta básica em relação ao mesmo período de setembro. Vamos ver. O sobe e desce dos preços nos supermercados é um tormento para muitos consumidores. Em tempos de retomada econômica, pesquisar é indispensável. Foi o que mostrou um levantamento feito em pelo menos sete estabelecimentos de Presidente Prudente. Durante esses três meses, o Brasil vem apresentando um processo de deflação. O que é isso? Deflação nada mais é do que tentar comprar, não conseguir comprar, tentar comprar, não ter o dinheiro para comprar, tentar comprar e não ter as coisas. Na verdade, esse processo de deflação mostra a dificuldade que as pessoas estão tendo de comprar os seus produtos. Segundo a pesquisa, itens de higiene pessoal, como papel higiênico e sabonete, tiveram alta de 8,85%. Na sequência, estão alimentos como batata e tomate, que de forma geral subiram 4,18%. Os produtos de limpeza, como desinfetante e detergente, sofreram inflação de 0,16%. Na região de Presidente Prudente, nós temos, então, um aumento ainda de 0,5% na cesta básica. O que vem comprovar que a dificuldade está não só no produto. Quando nós sabemos encontrar uma roupa, comprar alguma coisa, mas o produto de mercado a gente precisa comprar. Então, quando estamos falando sobre isso, nós estamos querendo dizer o seguinte, Estamos, sim, no processo de deflação, mas ainda temos dificuldade para comprar os produtos do dia a dia, o alimento, que é a parte essencial. O que precisamos entender é o seguinte, vai melhorar, professor? Vai. Mas, nós tivemos 10 meses seguidos, então, de inflação, agora nós estamos com o processo de deflação, então, mesmo assim, teremos dificuldade. Por outro lado, a boa notícia para os consumidores é que o preço da carne caiu cerca de 6% na cidade, com destaque para a Senha e Alcatra, que são considerados cortes de boa qualidade. Este restaurante familiar funciona há pelo menos 30 anos no município. Entre o prato feito e as marmitas, por dia eles chegam a entregar até 300 refeições. Para driblar a inflação, algumas alternativas foram adotadas. Temos que pesquisar, esse é o ponto principal. Você tem que, como a gente já tem experiência do que isso é feito, de acordo com o cardápio você direciona já algum atacadista, nós mesmos fazemos as compras, realmente para poder pegar esses preços melhores. Não estocar também, que hoje em dia não tem necessidade mais de estocar. Então, a gente trabalha com o cardápio do dia, você calcula mais ou menos as médias do que você precisa utilizar. Por quê? Todo dia tem oscilação. Você pega o óleo a R$ 12,00, R$ 9,00, R$ 8,00, você hoje paga R$ 6,00 e pouco. Então, você tem aí uma gama de opções. O insumo básico, a gente usa arroz, feijão. Então, todos os dias tem um precinho legal, atualmente. Então, não tem necessidade de fazer estoque. Diante do cenário pós-pandemia, alguns clientes ainda reclamam do preço da comida. Para não precisar aumentar os valores, eles refazem os cálculos. A conta tem que fechar. Você faz a conta dentro daquilo orçamento que você tem de venda, dentro do preço final de venda, para você realmente ter uma média. Então, a compra é a chave de tudo. Você tem que comprar bem para você poder conseguir o preço, para poder revender. É, tem que driblar aí esse momento e esperar a coisa melhorar, né? Boa sorte para vocês aí. Enquanto isso, muita pesquisa, né? E, principalmente, uma coisa que eu falo, muitas vezes a gente compra coisas que acabam estragando, né? Faz, por exemplo, de repente algum alimento lá, acaba sobrando na geladeira. E hoje, mais do que nunca, a gente não pode desperdiçar. É realmente fazer o uso consciente de tudo dentro de casa, porque qualquer coisa que estraga, que desperdiça, que fez, que não comeu, acaba fazendo falta.